Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes! Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 24. E essa passagem, ela diz o seguinte. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que saída daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma outra passagem que nós vamos estudar, que é bem interessante. Porque se nós analisarmos de maneira fria, ou melhor falando, de uma maneira rasa, nós vamos achar que Jesus foi indiferente, foi frio com essa mulher. Tanto ele quanto seus discípulos. Mas é importante, nesses estudos, a gente buscar uma compreensão melhor. Aprofundar mais, contextualizar um pouco mais, para entender o que realmente estava acontecendo. O que Jesus quis falar. Por que ele se portou dessa maneira. Por que Jesus age assim. Essa é a primeira parte desse estudo que se refere a essa mulher cananeia. Semana que vem nós vamos dar continuidade a ele. E aí nós vamos ter um desfecho de Jesus falando com ela. No primeiro momento, parece que Jesus estava, de alguma maneira, se recusando a fazer a caridade e se recusando a ser misericordioso. A primeira palavra-chave que nós encontramos nessa passagem é Tiro, que é a cidade. Que significa rocha. Era o principal porto marítimo fenício. Identificado com o atual Essur. Situado cerca de 50 quilômetros ao norte do Monte Carmelo e 35 quilômetros ao sudoeste de Sidon. Tiro era uma cidade antiga. Conforme a gente encontra em Isaías, no capítulo 23, versículo de 1 a 7. Mas não se sabe exatamente quando foi fundada como colônia pelos sindônios. Não se tem uma noção. Olhando o velho de sabendo, olhando tudo, a gente fica um pouco perdido. Ela é mencionada pela primeira vez após a conquista da Terra da Promessa, por volta de 1467 antes de Cristo. E naquela época era uma cidade fortificada. Essa menção de Tiro se relacionava com fronteiras do território tribal de Acer. Desde o início e no decorrer de toda a sua história, Tiro, pelo visto, permaneceu fora das fronteiras de Israel como vizinho e independente. A gente vê lá em algumas passagens do Velho Testamento, em Josué capítulo 19, versículo 24, 29. Segundo Salomão 24, versículo 7, a gente encontra falando sobre essa cidade, que era uma cidade que Jesus estava ali passando. Então fica essa explicação para a gente até se localizar, entender um pouquinho. A segunda palavra, claro, teria que ser Sidon. E falar dos sindônios. Sidon é o primogênito de Canã. Foi o progenitor dos sindônios. Era uma cidade portuária de Sidon, recebeu o nome de seu antepassado e durante muitos anos foi a principal cidade dos fenícios, conforme os gregos chamavam os sindônios. Os fenícios, a gente está falando aí dos fenícios. Os sindônios, na realidade, são os fenícios. Os gregos chamavam eles assim e no evangelho está constando assim. Hoje a cidade é conhecida como Saída. Uma colônia de Sidon também se estabeleceu a uns 35 quilômetros ao sul de Sidon. E eles chamavam o lugar de Tiro, que é a que nós falamos agora há pouco. Com o tempo, Tiro ultrapassou Sidon em muitos sentidos. Mas ele nunca perdeu totalmente sua identidade como localidade sidônia. O rei de Tiro, às vezes, era chamado do rei dos sidônios, conforme a gente encontra em 1º reis, no Velho Testamento, capítulo 16, versículo 31. E Tiro e Sidon são frequentemente mencionadas junto nas profecias. A gente vê em Jeremias, capítulo 25, versículo 22, capítulo 27, versículo 3, capítulo 47, versículo 4. E a gente vai encontrando assim isso, né? Em Juízes, capítulo 3, versículo 4. Zacarias, capítulo 9, versículo 2. Entre essas duas cidades encontrava-se Sarefá, que pertence a Sidon, e onde Elias foi alimentado por uma viúva durante uma prolongada fome. 1º reis, capítulo 17, versículo 9. Lucas, capítulo 4, versículo 25, 26. Então, usamos aqui essas duas primeiras palavras-chave para nós nos situarmos geograficamente por onde Jesus estava passando. E a gente tem que lembrar também da importância comercial e geopolítica de Sidon. Canaã formava uma ponte terrestre ligando o Egito com a Ásia, e mais especificamente com a Mesopotâmia. Embora a economia do país fosse basicamente agrícola, havia também intercâmbio comercial. E as cidades portuárias de Tiro e Sidon se tornaram importantes centros comerciais, com frotas de navio famosas em todo o mundo, estão conhecidos. Virou uma rota importante de comércio. Assim, desde o tempo de Jó, a palavra cananeu se tornou sinônimo de comerciante. E é assim traduzida, conforme está em Jó, capítulo 41, versículo 6. A gente encontra isso. Note também, gente, a referência à Babilônia como terra de Canaã. Está em Ezequiel, capítulo 17, versículo 4 e 12. Canaã ocupava, sim, um lugar muitíssimo estratégico do crescente e fértil, né? E era o alvo dos grandes impérios da Mesopotâmia, da Ásia Menor e da África, que procuravam controlar a passagem de forças militares e o tráfico comercial dentro dos limites de Canaã. Então, a gente já entende mais ou menos aqui a importância desses dois lugares. Então, a gente vai olhando aqui, vai percebendo que são dois pontos muito importantes que se localizavam ali perto da área onde Jesus andava, né? Nós estamos falando ali quando Jesus... A gente não pode dizer que Jesus ficava em Carfanaum. Então, nesse período, Jesus se afastou um pouco. Ele estava sendo muito perseguido, mas muito mesmo. Então, Jesus dá uma afastada para que, eu acho, que baixasse um pouco a poeira para ele continuar o trabalho dele. E vamos falar agora da mulher cananeia, né? A história da mulher cananeia tem paralelo também em Marcos, no capítulo 7, versículo de 24 a 30. Partindo dali, foi necessário que Jesus deixasse totalmente, por algum tempo, o território dos judeus. Por isso, ele saiu da Galiléia. As autoridades enviadas para espionar... Lembra nas semanas anteriores que nós estamos estudando? Aqueles espiões que foram lá para questionar Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos. Então, aqueles que vieram de Jerusalém. Eles tinham entrado em conflito com Jesus. Não somente acusando de transgredir a tradição dos anciãos. Lembra disso que Jesus fala? Mas também declarando que ele e os seus discípulos eram imundos e profanos. Porque não lavavam as mãos. Porquanto não observavam as diversas regras tradicionais com respeito às leis cerimoniais. Mas, importante ver isso, lavar as mãos era cerimonial, não era a higiene. Como, por exemplo, esse fato único que nessa passagem nós estudamos foi a questão do lavar a mão. A palavra de Jesus contra aqueles homens não foram menos severas. Lembra que Jesus questiona eles por que eles desrespeitavam pai e mãe e outras coisas? Então, Jesus mostrou que, de fato, eles realmente estavam sob as más condições espirituais que atribuíam Jesus a seus discípulos. Jesus mostra, falando ao povo, não falou nem a eles direto. Jesus se dirigiu ao povo e mostra claramente que quem tinha problemas espirituais eram os discípulos, esses espiões enviados de Jerusalém. Eles que estavam com problema. Eles que estavam perseguindo Jesus, mas eles, na verdade, estavam com problemas sérios, espiritualmente falando. O Senhor mostrou que essa má condição era da alma, do corpo interior, do caráter essencial do indivíduo. E não dependia de nenhuma superficialidade, como a lavagem de mãos ou a falta da mesma, o que só quebrava uma lei cerimonial. O que Jesus mostrou. A cisão entre Jesus e as autoridades religiosas dos judeus agravou-se a tal ponto que não havia mais possibilidade de reconciliação. Daí por diante. Ali eles já estavam tomando decisão de exterminar Jesus. Eles já estavam buscando ocasião para isso. Fica claro, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, nós estamos em metade, um pouquinho mais da metade do Evangelho. E aí começa já uma estruturação dos judeus para tirar Jesus. Jerusalém era um problema para eles. Jesus estava desconstruindo todo um sistema utilizado pelos judeus para se manterem com poder, com mordomia, com certas coisas. E Jesus começou a questionar tudo isso. Essas autoridades religiosas só desejavam a morte de Jesus. E Jesus sabia disso. Por esse motivo que saiu da Galileia, como antes já deixaram a Judéia, em face da oposição das autoridades religiosas. Nós estamos estudando, vamos lembrando dos estudos anteriores. A oposição dos judeus forçou a refugiar-se no território gentil. Ele se afastou e foi para o território dos gentios. Marcos, no capítulo 7, versículo 24, no texto paralelo, parece indicar que Jesus quis ficar ali por algum tempo, provavelmente a fim de pensar e de preparar os seus passos futuros na Galileia e para que se acalmasse a controvérsia. levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro e Sidon. Ele saiu, que ele viu a coisa ali, depois daquela discussão, ele viu que não era momento de ficar ali. Precisava esperar abaixar um pouco a poeira. Porque se eles conseguissem, como eu vou dizer, se eles conseguissem eliminar Jesus naquele momento, todo o trabalho iria por terra. Jesus tinha muita coisa ainda a fazer. Tinha muito ensinamento a deixar. Ele tinha que deixar um bom legado para que a humanidade conseguisse buscar a transformação. Até hoje não conseguimos. Mas Jesus deixou um trabalho pronto. E aquele momento era o momento que não dava para ele partir da terra. Não era o momento ainda. Ele sabia que ainda tinha muita coisa. Ele tinha muito exemplo a deixar, muito ensinamento a ser dito, explicado, vivenciado. Jesus tinha muita coisa a fazer ainda. Então ele opta por se afastar um pouco. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 24, que diz o seguinte. E partindo Jesus ali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu a palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí tem um detalhe. Essa mulher não era uma ovelha perdida da casa de Israel. Ela era cananeia. Ela não era judia. Tendo entrado em uma casa que queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. O texto aqui indica que ele entrou apenas uma pequena distância nesse território. Ele tinha começado a chegar lá, perto das fronteiras da Finícia com a Galiléia. Ele tinha acabado de sair das terras da Galiléia. O texto parece contrário à ideia de que alguns intérpretes que dizem que Jesus não entrou nesse território gentilho, mas tão só viajou na direção do mesmo. Por enquanto, Jesus era como um despatriado. O mundo judaico fechara-se para ele. E segundo os propósitos de sua missão, era impossível ter um ministério de qualquer proporção entre os gentios ou no território ocupado pelos judeus. Viajou para a norte e finalmente chegou ao mar Mediterrâneo. Ali se achavam as cidades de tiro de Sidon. Então Jesus foi, sim, para lá. A gente sabe que existem alguns intérpretes do Evangelho que acham que não e tudo, mas estudando o texto, tudo indica que ele foi, sim. E que essa mulher cananeia o aborda logo no início. A Finícia, o território era situado na costa oriental do mar Mediterrâneo e se estendia por cerca de 240 quilômetros entre os rios Litane e Arvarde, modernamente denominados Libro e Latáquia. Dentre os territórios de Israel, a Galiléia era a que lhe ficava mais próxima ao norte e ao oeste. Conforme o nome usado no Novo Testamento, era um lugar de refúgio para os cristãos primitivos perseguidos. Segundo se vê na história da perseguição que houve após o martírio de Estevão, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Através desse território, Paulo e Barnabé viajaram quando foram a Jerusalém. Está no Atos também, capítulo 15, versículo 3. Mais tarde, Paulo embarcou perto de Tiro quando viajava para Jerusalém pela última vez. Atos também, dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 2 e 3. Então, a gente vê que essa área foi citada. Jesus tem essa passagem. Depois a gente vê nos Atos dos Apóstolos, três passagens, capítulo 11, capítulo 15 e capítulo 21, que falam desses lugares, onde se passou por eles, no caso de Paulo de Taça, a fuga dos cristãos primitivos que estavam sendo perseguidos. Então, nós temos isso. No Antigo Testamento, os habitantes do lugar eram chamados de cananeus, como eu já falei agora há pouco, que em hebraico significa comerciante. Eu tinha falado comerciante, mas é no hebraico que significa isso. Provavelmente, esse era o nome que o próprio povo do lugar aplicava a si mesmo, conforme a gente vê em Gênesis, capítulo 10, versículo 5. É obscura a origem dos fenícios, mas o testemunho de Heródoto é que eles chegaram àquele lugar vindo da Pérsia, através do Mar Vermelho, e que fundaram Tiro. Isso aí é a gente lá buscando alguns historiadores. Heródoto fala isso. As evidências mais antigas fornecidas pelas descobertas arqueológicas indicam que o local vem sendo habitado desde 3 mil anos antes de Cristo. Antes do ano 1800, já havia um grande tráfico comercial naquele local, especialmente de madeira, objetos artísticos, 1800 antes de Cristo. Rirão, rei do lugar, no tempo de Davi e Salomão, forneceu madeira, pedra e artesãos para ajudarem na construção do tempo de Jerusalém. A gente vê isso em 1 Reis, capítulo 1, versículo de 1 a 12, e 2 Crônicas, capítulo 2, versículo de 3 a 16. Então, Finísio era um lugar importante, teve passagens importantes. E vamos lá. No capítulo 7, versículo 26 de Marcos, ele acrescenta a grega, no caso da mulher cananeia, de origem sírio-fenícia. Neste caso, a palavra grega indica sua religião, revelando que não era da religião judaica e que quando a raça era fenícia. O fenício descendia dos cananeus primitivos, habitantes da Palestina, uma raça semita. Ela era da Fenícia Siríaca e não da Líbio-Fenícia, no norte da África. Então, é só para a gente entender um pouco isso. E aí ela clama assim, Senhor, filho de Davi. Interessante isso. É um título que indica a missão messiânica de Jesus. Filho de Davi. Seu uso por parte de certos judeus é aqui por parte de uma mulher pagã. Indica que entre os homens havia quem aceitasse Jesus como Messias. Naquela época você tinha isso. Ela era da descendência de... Ele era, né? Jesus era da descendência de Davi. Conforme está em Mateus capítulo 12, versículo 23 e no capítulo 1, versículo 20. Em meia confusão sobre o assunto, havia sempre a ideia de que o Messias seria descendente de Davi. A gente pode ver isso em Mateus capítulo 22, versículo 42, 43, 45. E em João capítulo 7, versículo 42. Há cerca de 15 referências no Novo Testamento de Jesus descendia de Davi. O uso do termo pela mulher cananeia pode indicar que ela era convertida à religião judaica. Ou, mais provavelmente, né? Que ela ouvira da fama de Jesus como seria natural em um território tão perto da Galileia, que era a fronteira com a Galileia. Entretanto, a passagem de Lucas, no capítulo 6, versículo 17, mostra que algumas pessoas daquele território tinham ouvido pessoalmente as palavras de Jesus, as quais, sem dúvida, espalharam a fama dele em sua terra nativa, a Fenícia. Algumas pessoas podem ter atravessado lá para a Galileia, ouviram Jesus e levaram a fama de Jesus para lá. E aí ficou evidenciado lá. As pessoas sabiam quem era. E os discípulos falam assim, despede. A narrativa, como foi escrita por Mateus, não esclarece o fato do silêncio de Jesus. E nem porque os discípulos ansiavam tanto por livrar-se da mulher. O texto de Mar, capítulo 7, versículo 24, parece indicar que Jesus e seus discípulos não queriam ser reconhecidos pelo povo e que, naturalmente, tomara essa medida a fim de evitar maiores problemas com as autoridades religiosas e o aprisionamento naquela ocasião. Jesus ainda tinha várias coisas já de si, só realizar. E dificilmente podia cumpri-los na prisão ou depois de morto. Portanto, nem ele nem seus discípulos queriam ser reconhecidos pelas massas populares. A mulher, porém, por ter seu posto a clamar em altos braços, irritou os discípulos e tornou impossível que Jesus cumprisse o seu propósito de passar despercebido. Alguns intérpretes têm sugerido que Jesus não replicou a mulher porque ela não tinha o direito de usar o título Filho de Davi. Isso é absurdo, né? Mas o mais provável, porém, é que Jesus não tenha dado resposta porque desejava ocultar-se da atenção popular. Claro, Jesus estava preocupado se alguém podia ou não usar o texto. Alguns intérpretes são da opinião que essas palavras assim traduzidas do grego indicam que os discípulos rogaram a Jesus que atendesse a mulher, isto é, que curasse sua filha. Mas a tradução aqui, despédia, é fiel ao original. Os discípulos só queriam livrar-se da presença dela, não mostrando nenhuma compaixão pela mulher. Todavia, né, gente, a resposta de Jesus não foi enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel implica em que ele compreendeu o pedido dos discípulos que incluiu o desejo que ele atendesse a pedição da mulher. Porquanto, essa réplica de Jesus mostra sua relutância em atender ao pedido da mulher, gente. Alguns pensam que Jesus penetrou na intenção do coração dos discípulos e que ali encontrou esse desejo de misericórdia. Mas o texto não parece subentender isso. Os intérpretes vão buscando cada coisa que às vezes a gente fica até abismado, né, mas... E aí ele fala assim, não fui enviado. A missão messiânica em si mesma não implicava em ministérios gentios. Isso é claro. E não nos devemos esquecer que o mandamento de evangelizarmos o mundo inteiro foi um desenvolvimento ou expansão do ministério de Jesus. Responsabilidade é essa que foi dada a seus discípulos, a começar pelos apóstolos. Até então, Jesus não tinha nada dizendo que tinha que levar o ministério dele para os gentios. Jesus teve fase em seu ministério entre os gentios e os samaritanos, conforme se vê no quarto capítulo de João. Mas a missão de Jesus exigia que tudo, ou quase tudo, fosse feito em favor dos judeus. Jesus era judeu e ele tinha que começar por lá. A fim de que se cumprisse as profecias que diziam exatamente isso. Se não, já foi difícil aceitar a Jesus. Imagina se ele não cumpre as profecias. Um extenso ministério entre os gentios e os samaritanos, que era o inimigo dos judeus, teria cerrado definitivamente, fechado definitivamente as portas, a qualquer possibilidade de que a missão messiânica de Jesus fosse aceita pelos judeus. Já foi difícil, imagina se ele faz isso. Por isso é que Jesus teve o cuidado de evitar dar a impressão de estar cuidando dos gentios, ao invés de atender a sua missão entre os judeus. Devemos lembrar, igualmente, que os apóstolos não estavam ainda preparados para assumir a responsabilidade do ministério entre os gentios, em substituição ao ministério entre os judeus. Isso foi só mais à frente. Não podemos esquecer isso. As lições necessárias a esse ministério gentílico ainda não haviam sido dadas a eles. Jesus ainda não tinha orientado eles. Lembremos da própria história eclesiástica, onde se vê que a aceitação da mensagem universal do cristianismo era uma lição difícil para os judeus. No caso de Pedro, foi importante uma visão especial. A gente vê lá em Atos, no capítulo 10, versículo 9 a 16, para que ele entendesse que os gentios também poderiam ser filhos de Deus e receber a mensagem do Evangelho. Isso foi um segundo momento. Esse ensino era revolucionário. Isso é difícil de ser compreendido por nós, porque vivemos em outra época e sob outras condições. No entanto, Jesus ainda não preparava o ambiente para instruir essa revolução e estender seu ensino e seu reino para que tivesse aplicação universal. Naquele momento eram os judeus. A despeito disso, pode-se observar aqui que o ministério de Jesus, nesse território e que deve ter durado bastante tempo, era um sinal ou indicação da eventual transferência da mensagem do cristianismo, dos judeus para os gentios. Paulo foi o que foi mais diretamente aos gentios. Por isso que ele era chamado apóstolo dos gentios. A mesma coisa ocorreu na vida dos apóstolos. No fim, tanto Jesus como seus discípulos tornaram-se exilados de sua terra natal. E assim a mensagem do Evangelho propagou-se. Bem cedo, na história eclesiástica, o centro do cristianismo se locomoveu de Jerusalém para a Antioquia, para a Cesareia, para Roma e para outros centros da cultura gentírica. É um fato que a gente não pode esquecer. Em Jesus, ele fala das ovelhas perdidas. Essa expressão, casa de Israel, significa a nação inteira de Israel. E o simbolismo das ovelhas indica o povo de Deus, simbolo muito comum na literatura judaica. Jesus aplicou esse termo aos próprios discípulos, conforme achamos no décimo capítulo de João. As ovelhas eram animais limpos, segundo a lei cerimonial dos judeus, sendo animais que, para viver, requerem os cuidados constantes de um pastor. Por fraqueza, por sua natureza, a ovelha é de parca iniciativa, quase chegando às raias da fraqueza, pelo que também pode perder-se ou ser guiada erradamente com facilidade. A ovelha também quase não tem capacidade para defender-se. Esse fato sobre a natureza da ovelha sugere a dependência a Deus, que deve ser grande característica de seu povo, a fim de que se deixe guiar pelo caminho certo, porquanto o homem é moralmente fraco. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro